De gente elitizada e de ministérios grandes. Eu acho, não mando, não sou nada, que a Assembleia de Deus Madureira tinha que tomar uma posição. A Bíblia Sagrada diz, pra essa Babilônia, sai dela, povo meu! Tá escrito em Apocalipse. Olá, seja mais do que bem-vindo aqui no canal, Crente Ligado. Antes de ir para a notícia, te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Temos vídeos novos aqui no canal todos os dias, por isso é importante que você ative o sino das notificações. Bom, sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo deste vídeo. O pastor Carlos Moisés, que pertence ao Ministério Voz da Verdade, usou as redes sociais para detonar o pastor Abner Ferreira, irmão de Samuel Ferreira, ambos da Assembleia de Deus Madureira. Segundo o pastor Carlos, o pastor Abner esteve em reunião com lideranças de outras religiões e os assuntos foram, paz mundial, meio ambiente e outros temas, que segundo o líder da Voz da Verdade, não fazem parte da vida do evangélico. Para o pastor Carlos, o irmão de fé não deveria participar dessas comunhões, pois vai de frente com o que a Bíblia diz, sobre os últimos dias, onde o mundo passaria por várias tribulações, e que nada que o homem faça irá impedir o julgamento de Deus. Além disso, o pastor Abner estaria apenas interessado em atrair mais fiéis com um pensamento fora do que diz o evangélico, é para Carlos, as diretrizes de Deus não podem ser mudadas. Temos que seguir a base de Deus, e ela é bem clara quando fala das profecias dos últimos dias e como deveríamos agir, quando não damos valor ou não seguimos as normas bíblicas, isso mostra que não aprendemos nada. Pastor Carlos alerta que a Assembleia de Deus deveria repreender o pastor Abner, para que a congregação que seja manchada, e que hoje fica difícil acreditar, que ainda existam pastores como ele. Veja no vídeo agora. Alô, alô, meus amigos e irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, pelo título você já sabe o que eu vou falar, né? Você já sabe. Eu quero falar do que aconteceu lá no papado. A gente pode falar, porque a gente pertence ao lado daquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vimos lá o bispo Abner Ferreira, no congresso, tinha várias religiões, muçulmanas, católicas, evangélicas, se unindo. Eu vou falar primeiro uma coisa aqui. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia e saber, nós sabemos o que vem pela frente. Só quem lê a Bíblia e quem tem o Espírito Santo. Eu ouvi o blá 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 do pastor Abner falando de clima, de ecologia. posso falar uma coisa? Não é? Se você pegar em atos, está escrito assim, nos últimos dias, haverá sinais aonde? No sol. Haverá sinais no sol e pontos. E na terra? Sabe o que vai haver na terra? Sangue, fogo, não é? Sangue, fogo e vapor de fumo. Violência, fogo mesmo, você vê toda hora, não é? Pegando fogo nas matas. Não é no Brasil, não. Você pega na Austrália, nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Vocês, meus amigos, podem se unir, mas não vão consertar nada. Porque está destinado pela Bíblia Sagrada o fim que tem que fazer é pregar o Evangelho verdadeiro e mostrar quem é Jesus. Não adianta querer fazer média. Agora, primeira coisa, primeira coisa, você sabe também que, relembrando do que eu falei aí do na terra, que vai haver fogo, vapor de fumo, que é poluição, violência, certo? Se você pegar Apocalipse, vai cair uma taça no mar, vai se tornar em sangue, vai morrer todos os peixes, todos nessa hora aqui, das últimas pragas, todos. Vai cair nos rios, nas fontes das águas, se tornarão em sangue, o sol vai abrazar os homens. O caminho é esse. o que nós temos que fazer é mostrar quem é Jesus ao mundo e não se unir às trevas. Certo? Não se unir às trevas. Primeira coisa, vou falar, eu estou decepcionado, eu estou decepcionado, fundamento não se abre mão, fundamentados na doutrina dos apóstolos, cuja pedra principal é, Papa, Cristo, Cristo. eu posso falar aquele versículo de João 2,19, primeiro João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. E você pensa que vai sair de nós, só pessoa bobinha, ou de nível mais baixo, não, gente bonitinha, o fim está chegando, gente. Não é brincadeira, o fim está chegando, e nós não podemos nos curvar diante das trevas. Primeira coisa, não era para ele estar lá. Não era para ele estar lá. Vocês sabem que Roma, o Império Romano, o catolicismo, não os católicos, tem católicos abençoados, o catolicismo romano, está fadado, Roma a ser destruída, porque ela é a mãe de todas as prostituições. Por que que eu vou ter um relacionamento com aquilo que é a mãe de todas as prostituições? Inventaram superstições, limbo, idolatria, assim nem se fala, feitiçaria, missa de sétimo dia, para orar pelas almas dos falecidos, e daí vai. Um santo para cada dia. eles estabelecem santo quando eles quiserem, quanto eles quiserem. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não podemos nem estar com eles, porque eles amaram muito mais a criatura do que o Criador. Certo? E o senhor Abner Ferreira diz, nós juntos, vamos arrumar o clima, badalação, não vai arrumar. arrumar, pode fazer, vai melhorar, piorar, mas não vai, está destinado o mundo ao fogo de Jesus Cristo. Mas vou falar uma coisa, Roma está fadada a ser destruída, se você pega lá no capítulo 17, 5, eu vou abrir aqui rapidamente, por que que eu tenho que estar num lugar onde Deus aborrece, onde é chamada mãe das prostituições, inventou coisas, não quero falar aqui para não entrar em polêmica também, inventaram coisas que vocês cristãos seguem também. Aleluia, glória a Deus. 17, 5 diz que ela vai ser destruída completamente, vai acabar. Deus é justo, lá que morreram nossos irmãos na fé, certo? Que deram sangue para o evangelho chegar até aqui, foi lá que morreram muitos cristãos, porque glorificavam o nome de Jesus, não abriam mão do fundamento. Se você constrói uma casa, a primeira coisa é o fundamento, agora se você arrebenta o fundamento, a casa vai cair, e nesse sentido está caindo, está caindo a máscara. Eu não sei, eu acho que depois da pandemia, acho que deu uma pandemia espiritual mesmo, e Deus vai separar o joio do trigo, não é possível, não é possível, pelo amor de Deus, irmãos, nós juntos, nós juntos quem? Você acha que eu vou trabalhar com o papado, com aquilo que tem feitiçarias? Agora, primeiro não era para estar lá, junto de outras religiões, porque luz e trevas não combinam, não é? A noite não combina com o dia, porque o dia chega, a noite vai embora, certo? E vice-versa, luz e trevas não combinam, já não era para estar lá, certo? E agora que eu quero falar de uma coisa assim, será que nós não estamos trocando Jesus por Barrabás? Hein, irmãos, pelo amor de Deus, veja o que o seu pastor está pregando nesses dias, não tem mimimi e blá blá blá, não, tem que pregar o evangelho sério, agora, o senhor Abner cometeu um crime espiritual, tem um crime espiritual, fora de estar lá, já é um problema de discutir ecologia, clima, não é? Para estarmos todos juntos, vamos fazer uma religião todos juntos, não dá, nós respeitamos o outro, é diferente, mas jamais nos associaremos aos fundamentos, aos fundamentos, mas qual fundamento? a primeira coisa que ele falou foi cumprimento vossa santidade, vossa santidade, eu falei, acho que ele errou, né, a sua santidade, não, passou um minutinho, de novo sua santidade, oh gente, santidade é qualidade daquilo que é santo, é estado de santificação permanente, é virtude, é pureza, religiosidade, agora, bom, aquele é um homem comum, simples, agora se ele morrer, ressuscitar dos mortos, subir aos céus e voltar, aí eu creria nele, mas só um santo pode fazer isso, e fez, Jesus Cristo, nosso Senhor, está escrito em primeiro João 5, 20, o verdadeiro Deus e a vida eterna, primeiro João 5, 20, está tirando o lugar de Jesus, do Todo-Poderoso, que disse para João em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o que é, que era e que adivina o todo, 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 todo o poderoso, sua santidade, só Jesus é santo na sua perfeição, ele quer que a gente imite ele, está escrito na Bíblia, quem entre os deuses, é semelhante a ti Senhor, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, irmãos, não é brincadeira o que aconteceu lá, se prepare, porque o fim está chegando e muita gente vai entregar o ouro, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, do fundamento, dos fundamentos introcáveis, em Salmos está escrito, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, é diante desse que você tem que tremer, é, e pode chamá-lo de santo, tem os querubins que não param noite e dia de dizer, santo, 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 irmão, Deus diz, a quem me comparareis, sabe o que eu quero dizer, haverá muitas frustrações, nós já tivemos, mas haverá muitas ainda, não é de gentinha não, de gente qualificada, de gente elitizada e de ministérios grandes, eu acho, não mando, não sou nada, que a Assembleia de Deus Madureira tinha que tomar uma posição, a Bíblia Sagrada diz, para essa Babilônia, sai dela povo meu, está escrito em Apocalipse, sai dela, não queira conciliar, não queira misturar, não queira conviver, não dá, Jesus é único, único caminho, única verdade, única vida, pão da vida, ressurreição e a vida, e daí vai, né, gente, Jesus está voltando, viu, eu tomei um choque, sai dela povo meu, Deus abençoe a todos, pense comigo e reflita. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram, fazendo isso, você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está... e aí,